E aí galera, vamos dar um rolê ali, testar um adaptador aí que eu fiz num capacete pra pegar o celular né, a galera tava pedindo assim, eu não tenho muito dinheiro pra comprar uma câmera e pá, aí estamos adaptando aí o celular num capacete, já para os motovlog iniciantes É isso aí, vamos ver aqui como é que fica Meu celular não é essas coisas não, imagina vai ficar meio ruim, porque já tá de noite né Mas, vamos lá, que vale a intenção Aê Luquinha, dá certinho pra tu um bagulho desse É, Júnior aí do, a Dama de Ouro Aê, tamo testando aí né Tô regulando ainda a altura, pra ver como é que fica Não sei se, se tá muito pra cima, se tá muito pra baixo Primeiro vídeo que eu tô fazendo com ele, com esse adaptador, é esse agora Aí eu não sei como é que tá Mas tá valendo né Já tô com o microfone no capacete, já adaptado também E é isso aí E aí, puxa ou não? Vamos lá, puxar Vem um carro ali, deu errado Vamos ver logo como é que tá aqui em cima Olha, só grau É o que? Vamos voltar E aí, boy Testando aí, o adaptador aí que eu fiz na... No capacete pra botar celular Vou dar uns puxar aí pra encerrar o vídeo Vamos lá, DRL Vou dar uns puxar aqui pra vocês, ó Pra encerrar o vídeo Pra ver como é que ficou depois Vamos lá, voltar Começar logo sentado E pé agora E subir não, foi E é isso aí galera Se você gostou Deixa Deixa seu gostei aí Se inscreve no canal Precisando aí Pra fazer um Um negócio desse Se você quer filmar também Com o seu capacete O rolê que você dá É só falar É só entrar em contato aí comigo E a gente faz um aí É isso aí Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau